E aí galera, beleza? Jardim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu trouxe o link pra vocês Mais um vídeo de Skywars aqui no servidor do EnderCraft, tá? O IP vai tá aí na descrição, caso vocês queiram jogar aqui, um servidor muito top, Minecraft pirata e original, beleza? Tô aqui com, tem um inscrito aqui, o Itusk, que é nós, tamo junto, cara E galera, eu vou entrar aqui na sala, já peço a vocês, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, caso vocês não sejam inscritos Compartilha aí o vídeo no Twitter, nas redes sociais, beleza? Me segue no meu Twitter e no meu Snapchat, que também tá na descrição, beleza? Então, obrigado aí por estar assistindo mais um vídeo e vamos lá pras partidas Ó, mais um inscrito chegando aqui, o JustyJJJ, tamo junto galera, valeu aí pelo apoio e é nóis! Bom galera, voltei aqui a partir do começo, vamos pegar nossos itens super rápido, velho, porque a galera aqui é ligeira, velho Eu tô ligado que aqui todo mundo é rapidão já, a galera é mó viciada, velho, no rolê, mas de boa Dá pra gente levar, né? Dá pra gente levar... Eita, caraca, eu já vi um bagulho voando aqui, velho Eita, priula, eita, bichão, eu já vou comer essa maçã, velho Não, vou, eu vou comer essa maçã E eu já vou lá naquele cara lá, ó, ó, cheguei Querida, ah, ah, cheguei, cheguei Ó, no combo, tchau Eita, velho, o cara foi-se embora, ah, mano, é sério isso Sério isso, bichão? Ah, mano, ah, mano Vem, vem, vem Vem Tô mandando você vir, velho, eu não tô mandando você ficar Eita, caraca, velho O cara voltou, o cara voltou, vai, vai, já tá ele Moleque bom, velho, moleque joga demais Caraca, moleque, que dia que é isso, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho, já levamos um, galera Tamo bem, velho O problema é que a galera aqui toda tem enderfio e eu não tenho mais Eu tenho que ruxar, velho, vamos ruxar Que é GG, velho, vai, vai, JN, vai, vai, rápido Antes que o nego veja e a gente já derruba a gente, velho Vamos ter que ir com tudo, velho Vai, calma, meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Nossa, que meio longe, velho, na moral Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Eita, caraca, não foi Cheguei, cheguei Cheguei Caraca, velho, os caras é monstros Os caras é monstros, os caras tá monstros, velho Aqui Morremos, velho Caraca, velho, mas foi bom, já levamos um, velho Já foi, foi bom, já foi uns bagulhão Mas, bom, galera, a gente vai pra mais uma partida aqui E já voltamos Beleza, era a partida que começou Vamos pegar nossos itens, mano Que é nóis, né, velho Ah, aquela partida foi melhor do que todas que eu faço Na minha vida, né, porque pelo menos matei Eita, não, aqui não tem baú, não É isso, baú aqui mesmo Nossa senhora Ah, eu tenho uns itens bons aqui Pera Vamos fazer a rapa aqui, velho Ih, é nóis, velho Vamos tirar essa calça aqui Vamos colocar isso Nossa, velho Vai, rápido Boa Aí a gente já vai pra cá Ó, ó, já vamos pegar o cara de costa Ó, que é bom Tchau, carinha Falou Tchau Obrigado Valeu Eita, o cara voltou, velho Meu Deus, ressurgiu da cinza Mas ele morreu de novo Morreu e morreu e morreu e morreu Rápido, rápido, rápido Boa Tamou bem já Já levou uma Nossa, afiada cinco, velho Caraca, mano Meu Deus Bom, já vamos Puxar aqui pra ilha do amiguinho Pra gente já Levar também Será que a gente vai levar ele Deixa eu ver aqui Vamos montar o bagulho Vou ler Nossa, o cara já foi Já saiu daqui, velho Ele já foi pro Pro Fist, velho Ah, mano Não tem um Enderpeel, mano Mas Não tem um Enderpeel Olha lá, mais Mas vamos pra essa ilha aqui Porque Nossa, pensava que o cara tava ali, velho Ficam mais próximos aí Da galera Vamos ver aqui A gente vai ficar isolado, não Isolado é complicado Isolado não é bom, não Não é ficar bom Deixa eu ver Não tem alguma coisa aqui pra gente Nada, velho Opa Eu conheço essa carinha Pega esses ovos aqui, velho Pega esse ovo daqui Ó, ó Querida Vai Vai, calma Ele vai vir, velho Ele vai vir Calma, relaxa Calma, calma Eu tô bem melhor do que ele Caraca, velho Opa, pichão Tchau Eita Morre, filho Boa, galera Boa, galera Vai, vai, vai Calma Mata Outro, velho Mano Olha o cara aqui, velho Eita Morreu 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 Não é, vai, filho Não vai passando chato não Que você morreu Cadê o cara, velho Nossa, velho Tá Eu e mais um, velho Eu tô na final Não me desisto Ai, meu Deus Ai, caraca Ai, caraca, velho Ai, caraca, mano A gente tá fraco, velho A gente não tem maçã durada A gente não tem nada, velho Cadê o cara agora, né Cadê esse cara aqui Eu não sei onde é que ele tá Que errou Vamos subir aqui Pra gente ter uma visão melhor, né Tem uma visãozinha melhor Do bagulho Eita Olha o cara suicidou Ganhei, velho Bom, galera Ganhou mais uma partida, velho Vamos pra mais outra partida Pra gente finalizar o vídeo GG, mano Bom, galera Voltei aqui Vamos começar aqui a partida Vamos pegar nossos itens, velho E já vamos pro combate, né Eita, filho Nossa, afiada 5 no machado, velho Caraca E a afiada 1, nossa Vamos organizar aqui Beleza, velho Nossa Não tem mais um baúzinho, não, velho Com certeza que é só um baú Então, vamos subir aqui Pra gente dar uma conferida Às vezes tem por aqui, né, velho Não tem nada Só tem um baú, velho Caraca É complicado Ai, conflita o rolê Eu vou pra aquela ilha ali, velho Porque lá tem itens, né Então não tem ninguém lá na ilha Então se vê melhor Ou tem e já jogaram enderpil, né, velho Eles podem ter vindo com enderpil Mas não custa tentar E vai que tem alguns itens bons pra gente, né Que a gente não vê tão bom assim, né A gente não vê tão bom assim, né A gente não vê tão bom assim, né Opa Vai roxar Eita, eita É boa Chegamos aqui no roleiro Um baúzinho Oh, caraca Aí sim, velho Aí sim Olha lá que é a espada ou não, velho É essa espada ou não Aqui é up, velho Muito up Boa Estamos com enderpil Oh, velho Não é pra mim ter um machado, velho, ali, ó Ó O machado não Um arco, velho Isso é muito top Mas eu posso fazer uma coisa bem melhor, né Uma coisa bem melhorzinha Que é o... Eita Mas eu tenho que ficar ligado Vamos roxar pra ilha dele E a gente já pega a ponte E já vai direto aí Pra ilha do inimigo Ou pra pro fist, né Quer dizer Beira Vamos olhar Relaxa Já tem que ir Vai Boa Estamos chegando aqui E GG, velho Boa, galera Vamos comer essa maçã aqui, velho Porque Ó Ó Já estamos chegando aqui Já vamos matar aqui o gole, velho Já vamos Ó, ó Ó Aqui a fiada é 5, velho Aita, caraca O cara tá bom, velho O cara tá monstro Ele também tá com a... Ah, velho Não deu, galera Não deu A gente morreu aí Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Que vocês não sejam inscritos Passa aí no seu vídeo Pra gente jogar depois, beleza Compartilha esse vídeo aí Nas suas redes sociais E é isso, galera Valeu Falou E... Fui